BATMAN DO FUTURO Ele foi criado para um desenho dos anos 90 que era meio que um spin-off da série animada do Batman, do Bruce Tien. Foi um período bem legal para as animações da DC que surgiram, que possibilitou o aparecimento de vários personagens, vários enredos e adaptações de enredo bem interessantes. É a época de ouro da animação da DC, acredito. Pelo menos para mim foi, eu gostava para caramba de todas elas. O Batman, esse Batman que é um personagem, o Bruce Wayne, ele já está super velho, ele aposentou, teve que se aposentar obrigatoriamente, ou ele morria caindo de um prédio, ele acaba passando o manto para esse outro personagem, tem várias. A história é mais complexa disso, mas basicamente é um futuro. O Batman está velho, ele fica nos bastidores ajudando esse Terry, o Terry, que tem uma roupa que lembra um pouco até o Asa Noturna, mas é uma roupa mais tecnológica do que do Bruce Wayne, que a gente acompanhava até então. Foram cinco temporadas de série, depois um episódio que serviu de epílogo e contava meio que a origem dele, que saiu no penúltimo episódio do Liga da Justiça Sem Limites. Nesse meio tempo, esse personagem ganhou algumas edições ou algumas séries, normalmente não muito grandes, em diversos momentos nos quadrinhos, tanto específico do Batman, referente aos episódios não contados do desenho, quanto inserido na cronologia, isso mais próximo do final dos anos 2000, início de 2010, que o Terry começou a ser inserido na cronologia do universo DC. Nos Novos 52, pode-se dizer que ele foi finalmente, ele entrou no momento cronológico do DC dos Novos 52, pós-Flashpoint, e nesse, ele ganhou uma, teve uma série até mais ou menos grande, até que no final dos, desses Novos 52, ele teve bastante participação naquela saga Future Reigns, futuros, fins do futuro, alguma coisa assim, que eu esqueci o nome, na verdade, que veio aqui para o Brasil, já na fase lá, entre o número 30 e o número 40, mais ou menos, acho que na verdade, até um pouco mais próximo das edições finais dos Novos 52. Nesse momento, em algum período, depois, entre a cronologia dos Novos 52 e a cronologia do Batman do futuro, houve uma invasão de seres cibernéticos, basicamente, o Exterminador do Futuro invadiu o planeta Terra, a revolução das máquinas, a revolução das máquinas, a Gotham foi uma das únicas cidades que conseguiu se salvar, conseguiu evitar essa, evitar que todos os seus seres humanos morressem ou fossem infectados, e nesse meio tempo, o Terry, ele supostamente teria morrido. Quem pegou o manto do Terry foi o Tim Drake, um Tim Drake de um futuro, desse meio, desse período cronológico seis anos depois dos Novos 52 e anos antes do Batman do Futuro, ele já tinha abandonado o manto de Robin, mas acabou vindo para o futuro e tomando o lugar do Batman do futuro. É uma... sim, é viagem no tempo, e tem um monte de problemas cronológicos e confusões cronológicas. O que acontece, essa bagunça toda, ela acaba terminando num arco final, que eu já falei aqui, naqueles... naquelas edições finais pré-renascimento, onde vai finalmente resolver a situação, o Tim Drake volta para o passado dele, o Terry McGuinness, ele é... ele... a gente descobre que ele não tinha sido morto, na verdade ele tinha sido sequestrado por um vilão, que deixou ele preso em um local determinado, e aqui, finalmente, a gente tem o retorno do personagem tentando se reestabelecer nessa nova Gotham. É uma história legal, ele está... é uma história onde ele tem que tentar reassumir tanto a identidade civil quanto a identidade de Batman, identidade super-heróica. Os grandes vilões antagonistas são a gangue dos Coringas, Coringas com Z, que são vários Coringas, eles... essa gangue cresceu bastante na ausência do Batman, e eles têm um bairro só deles. Lembra até... aqueles jogos do... do... do Batman Arkham Asylum, que tem todo um distrito... nesse caso um distrito só... só do Coringa. E o Coringa, que a gente conhece do mundo... do período cronológico atual, em algum momento ele teria morrido, e agora... o grande vilão... do... o grande chefe dos Coringas, ele conseguiu recuperar o corpo do Coringa original, e está tentando... ressuscitar o personagem. Esse é o plot, tem um monte de... um monte de viradas de roteiro, um monte de... coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas o... o roteiro é... é bem construído. Quem é o roteirista é o Don Jurgens, que também está no Action Comics, é o roteirista... um dos principais roteiristas dos anos 90, da DC, que fez as coisas mais... massa velho que a gente tem, mas que eram bastante divertidas, e ele consegue... é... colocar... essa diversão dentro... dessa revista do Batman do futuro. só... para mostrar mais algumas páginas... os... o desenhista mesmo, ele tem... ele... não inventa muita coisa, mas a... a arte dele é... é muito boa, né? o Bernard Chang, e as cores são do Marcelo Maiolo... gente... brasileiro Marcelo Maiolo... que também consegue colocar... esse ar futurista... do... do Batman do futuro, lembrando bastante o desenho animado. Então... é uma... é uma retomada do personagem... do Batman do futuro bem interessante... é... melhor do que muitas... muitos reinícios, muitas retomadas que eu venho falando... é... de uns tempos pra cá. como eu disse, eu não gostei do... do novo Hollywood... é... no encadenado dos Titãs... o Arqueiro Verde... eu... esperava uma coisa... e veio outra... compensação, gostei bastante do Superman... o Batman do futuro... é um que consegue... que o Daniel e o James conseguem... pegar aquele clima dos anos 90... e pegar... uma cronologia... é... que foi pouco trabalhada... na verdade... durante os Novos 52... não foi um período tão grande... mas... com bastante influência... do desenho animado... então... sem... sem... sem cair nessa coisa... de tentar deixar... a história mais boba... mais simples... não... tem uma... tem um desenvolvimento de história... bem... bem legal... não é... como dizem... a última bolacha do pacote... não é... super complexo... mas... é uma história... bem divertida... com umas viradas de roteiro... interessantes e não... e orgânicas a trama... sabe... elas não são... elas não são... necessariamente forçadas... e... sem contar que tem várias... várias referências interessantes... aqui a gente... a gente tem o... um filho do Fosforos Malone... que era a identidade... uma identidade secreta... que o Batman... que o Bruce Wayne usava... para... percorrer... os becos de Gotham City... tem umas outras... referências... tanto para... Caudeiro das Trevas... quanto para o... para Morte em Família... e outros... e outros momentos... também... é uma edição... que... quem não... quem só assistiu... o desenho na época... dos anos 90... ou quem nunca assistiu... e nunca pegou... nenhuma história... do Batman do futuro... tem uma retomada... aqui no... na primeira edição... um... posicionamento do personagem... contando a origem dele... bem interessante... que na verdade... até ignora... basicamente ignora... o que aconteceu... durante os 9.52... durante... o Team Drake... com... como... como Batman do futuro... e essas coisas... então... esse aqui... pode servir como ponto zero... como marco de entrada... para muita gente... que quer acompanhar... esse personagem... e a vantagem... é que o Batman do futuro... se passa no futuro... então... se vocês lerem... só essa... só esse encadernado... vocês não precisam mais comprar... revista nenhuma... porque... eu não sei... dificilmente vai ter um crossover... pelo menos... num momento tão... tão próxima... as edições... foi... das... as cinco... as primeiras cinco edições... e a última... é de abril de 2017... então... o segundo encadernado... do personagem... deve estar saindo agora... nos Estados Unidos... logo... provavelmente... na... no primeiro trimestre... talvez... no segundo trimestre... do ano que vem... a gente vê... vai acompanhar... segundo... a continuação... do Batman do futuro... enfim... eu falei Batman do futuro... várias e várias vezes... eu espero... que não tenha... enchido o saco... por eu ter repetido... tantas vezes... a mesma palavra... e tenham curtido o vídeo... assinem... curtam o vídeo... assinem o canal... comentem... o que vocês acham... do personagem... do personagem dos desenhos... do Terry Maguinis... que tinha... uma pegada... bem diferente... na verdade... dos desenhos animados... ele era até... até mais pesado... no início... e tinha umas histórias... que foram bem legais... mas enfim... comentem sobre o desenho... comentem sobre... essas... tentativas de inserção... do personagem... nos quadrinhos... o período... pré-renascimento... com o... Tim Drake... e agora... o que vocês acharam... desse encadernado... o que vocês esperam... do Batman do futuro... nesse... nesse novo... nessa nova fase... do universo DC... a gente vai se falando... a gente vai conversando... e... bem... valeu por terem assistido... e bons quadrinhos... do... do...